Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ela faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não preste Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ela nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Tevinho Gravaçóis Tevinho Gravaçóis Empurrando qualidade Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ela faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ela nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ela nunca faça o que você me fez Na sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Segue a sua vida, vai, me deixe em paz Coragem de dizer que não me ama e que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe, é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dote da pana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando Qualidade Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dote da pana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele Que tá com ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que tá com ele pra me esquecer Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra lutar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar De mudar o inquilino De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá Na caixa de túlios Na casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Eu estou sassim Eu estou sassim Vida triste Vida triste Abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado E só faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz a letra da canção Faz de mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Eu acho que é melhor te procurar Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas a casa ao lado, o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você E viva aquele amor que diz a letra da canção Faz de mar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E você sem mim também está na solidão Eu acho que é melhor te procurar Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Toda vez que eu paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar E outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar E outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Que a vez que eu paro pra pensar Não consigo Não consigo me conter Eu já tentei Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Eu já tentei me conformar Eu não sei onde foi que eu errei Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Como pode ser Gostar Gostar De alguém E esse tal alguém Não ser seu Fico desejando Fico desejando Gostando Mar Todo sol postal Mas Ninguém Peço tanto a Deus Para Esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha lila Flor Meu Jasmine Será Meus melhores beijos Serão Seu Sinto que você É Ligado A mim Sempre que estou indo Volta Atrás Estou Estou entregue A ponto De estar Sempre Só Esperando Um sim Ou Nunca Mais E É É Tanta Graça Lá Lá Passa O Tempo Nem Mas pode sim ser sim amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um mês Eu quero ter você pra mim Música Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Música Um morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Música Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Música Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um mês Tua vida por um mês Eu quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Duvida por um mês Eu quero ter você pra mim Duvida por um mês Eu quero ter você pra mim Duvida por um mês Eu quero ter você pra mim A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro eu nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso brigar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo a dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou ligar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Sou dependente A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro eu nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso brigar que viagem teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea a dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou ligar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Sou dependente Seu desprezo tem memória curta Você quer pôr na minha conta A culpa de hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com o outro te fez mal Mas cê não tem o que comprar Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê natou nas minhas lágrimas E olha as voltas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais desse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do outro Mereceu Mereceu Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê natou nas minhas lágrimas E olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais desse rolê te encontrar Você mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu Vem outra boca beijando eu A cara de cu que cê fez E os copos que cê bebeu Mereceu Ver o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do corpo Mereceu